Acabou o caon, acabou o caon, o general chegou, o general chegou, oh 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 Aí família, salve, salve comunidade, salve, salve geral, mano Caralho, deixa eu ver se eu não vejo bala-bala por aqui, tá ligado? Que hoje vai ser o que? Ah, o dia do bailão, né mano? Nós vai fazer... Caralho, porra é essa aí, mano? E aí, menosada, que movimento é isso aí, mano? Tira aí na comunidade aí, mano Acho que tão caçando pomba aqui, hein, mano? Ah, cuidado pra não chamar a atenção dos canais aí, mano Caralho Demorou, demorou, vou falar aqui pra parar Tá, tigrando lá nos tirotei assim, nossa, fica calmo, já na atividade, olha lá Caralho, mano Aí, menor, confere isso aí, mano, tô vendo a rajada aí Aí, 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 jo, tá na escuta? Tô na escuta aí, fala aí Aí, tem informação aqui que é o bala-bala que tá dando tiro aí, pô Ah, bereta, bereta, então tá suave Aí, bala-bala, tá dando tiro aí, é, mano? Tá acontecendo alguma coisa de errado aí? É o quê, tio? Tá acontecendo o quê aí, mano? Tá trocando tiro? Tô limpando o fuzil, cara Ah, bereta, bereta, pode ir plá, então, mano Tá na atividade, pode ir plá, virou japonês, caralho Confundi aqui, mano, os personagens, foi mal aí, caralho Tô ligado Você tá onde, tio? A gente tá, mano, tô vendo os caras ali na frente da minha casa, mano Ah, pode ir pá, daqui a pouco eu tô colando aí Bereta, bereta Caralho, mano, o bala-bala pode vir pra cá, não, que eu preciso distrair ele, tá ligado? Ah, a menorzada aqui, ó Aí, Diego Brackley Fala aí, fala aí, pô Chega mais, chega mais aí, mano Preciso falar um negócio contigo num particular, hein Fala aí Trocou de casa, foi, pô? Não Cudei no raio tudo dizendo que a gente tava na frente da tua casa, pô Não, pô, eu tô morando Eu moro lá ainda, tá ligado? É porque o bala-bala não vem, chega, chega mais Caralho Olha o que de boa aí, mano Cuidado aí com o que de boa aí, pô Caralho, mano Chega, chega aí, chega aí, mano Fala aí, fala aí Ai, mano, se liga só, mano Hoje vai ser o dia do balão, tá ligado? Do balão E o pão pausar no chão Vai soltar balão, hein, porra É igual soltar E, porra, amor da hora, pô Bora soltar Puta que pariu, mano Puta que pariu Na moral, mano O dia do bala, tá ligado? Que eu vou devolver a arma de ouro do pão bala-bala Tá ligadão? Ah, festa, pô É, o dia da festa, mano Aí se liga Tu fala o dia do balão? Bailão, né, mano Bailão, porque tu vai fazer o quê? Um baile aqui, como? Ah, tá ligado? Os paredão assim, ó Tuques, tuques, tuques Ai, cara, o bala-bala passou ali Se liga, mano Eu preciso que tu tire o bala-bala da comunidade, tá ligado? Porque ele não pode ver, não, mano Porra, como é que eu vou tirar o bala-bala daqui, porra? Caralho, mano Não sei, mano Leva ele pro beco do oito lá, tá ligado? E fala assim Ah, uma banha de piscina Lembra da peixeirinha, tá ligado? Mano Dá uma geral lá Que mais no que ele for olhar, mano Leva ele pra bem longe, mano Que eu quero organizar aqui, tá ligado? Sem ele aparecer, tá ligado? Botar as caras por aqui, mano Ah, já é, já é Eu vou tentar, né, pô Ah, tu consegue, pô Eu tô dando uma missão mó facinho, né Igual a treinar tiro, né Que tu me deu um tiro na perna Que em qualquer momento eu posso te dar um tiro na tua Também vai ficar igualzinho É o quê? Ah, tá tirando Agora eu vi o bala-bala dando grau Agora o bicho tá caído da grau pra cima e pra baixo agora, né É, pô É, toda hora Na moral Olha lá, olha lá Bololo Ha, ha Bololo Ha, ha, ha Olha lá Na moral Olha aí, aí, cadê o... Eu tô doido Ele sumiu, sabe por que que ele tá com medo de mim, mano? Quando eu pegar ele, tu vai ver, mano Eu quero até umas ideias aí pra fazer alguma coisa com ele Ih, caralho Eita porra Eu observo que o bicho ia cair de boca no chão agora, fi Ah, se liga Se ele encostar por aqui, tu já manda ele ir Tá ligado? Tu já dá a sugestão já, mano E aí, nego Brackley Suave? Nego Brackley tá em chão aqui, olha lá Olhando pra mim assim, desconfiar Não tô não, velho Tô na suavidade aqui Ah, tá ligado Tranquilão Tá usando apex não, né, mano? Tá, mano Usei aí um pouquinho, né? Você sabe, né? E aí, bala-bala Firmeza, mano? Nós tá como, Raul? Rei do grau Tá, tá da hora Achei que ele ia falar Tá com invejinha? Achei que ele ia falar É, nada É o quê? Não deve nem dar grau, velho Tá tirando Tomem Eita porra Aí, mano Pé Tá me tirando, né, velho Fim nada aí Viu nada, perdeu Perdeu mil conto Perdeu mil conto Pô bala-bala Tá tirando, mano Ah, minha moto é pequena também Cês tá tirando com a minha cara Na moral, tu tem que descer pra pista aí, pô Tá ligado, não, é? Caralho Fala nisso aí, irmão Pera aí Aquele menor ali no poste, ali Aonde? Ah, lá É o menor É isso aí, mano Que o Kid Boy aí Trouxe aí É fogueteiro, é fogueteiro, pô Tá no fogueteiro ali, tá ligado Calma aí Chama aí Que eu quero conhecer essa coisa aí Ei Ei, brother Ei, uhu Pau no seu cu Lá vem ele aí, ó Olha o Boquetinha aí, ó Tá ensinando a ele, tá ligado Chega mais aí, Boquetinha Porra, Boquetinha Quem tava na contenção dos fogos, né Era o... Ai Fala aí, paizão O quê? O avó de galinha tá dando só de fuzinho agora Pra cima e pra baixo Fala aí, paizão Diga aí Caralho, já falei pra tu pra não chamar de paizão, pô Tu tá tirando, caralho Desculpa, chefe Não sou teu pai, não, porra Cara, que ideias é essa aí, mano Aí, ó Bala, bala Aí, bara Tá maluco Aí, bala, bala Até que parece um pouco contigo, hein Esse cabelinho amarelinho aí E aí, menor Qual é teu, é da onde? Ei, chefe Pô, era lá da cidade lá, mano De formar pra cá Ah, vem fechar com nós aqui No movimento do bololô Ah, claro, fechar com o certo, pô Ah, já matou quantos? Nenhuma Ah, isso aí Eu gosto de garoto puro assim, ó Que morrer vai direto pro céu Ah, é essa fita mesmo Tividade, hein, porra Vai pra laje Já é, já é Não, já é, já é Ah, moleque Aí, ô, ô, rei do gado É rei do gado que ele falou, né? Quem? Quem é rei do gado? O bala, bala Rei do gra... Caralho, bala, bala Rei do gado Caralho, chamou de... Eita, porra Caralho, meu irmão Eita Isso aí tá daqui pra não sobrar pra mim, mano Caralho Eu também vou ficar aqui pra trás, né, mano Oh, oh, oh Tô chateado, hein, mano Vou pra casa dar uma dormida Não, não, não Calma aí, calma aí, calma aí, vai, vai Calma aí, calma aí, bala, bala Chega mais aí, pô Vambora, vambora lá, vambora lá, vambora É o quê? Vambora lá, vai Que eu tenho que falar um negócio com tu aí Vai dormir comigo, não Ih, qual? Desenrola aí, desenrola aí, nego branco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Leva lá, vai, vambora Aí, vou, vambora ali, sobe aí, sobe aí Ó, na minha comunidade tem papo de... E desce da minha moto, desce da minha moto Bora ali, pô, bora Ih, caralho, bala, bala O nego branco tá todo confuso aí, mano Ih, tá cheio de... Não era amigo, porra Amigo, amigo, negócio da ponte, caralho Pra encostar na minha moto, ó Nunca peça nem mulher, nem carro emprestado, tá ligado Caralho, então, então, então O nego, o nego black ali Tava dando rolê nela, hein É o quê? Você tá me tirando, tá falando as negras aí, irmão? Ih, caralho Vai tomar outra, hein De rolê não, mano De rolê não, não De rolê não, mano Tá, tá de negras E aí, porra Menor, tá soltando fogo aí, por quê, caralho? Ah, tá tirando, né Matar um bombo, mano Puta que pariu, bala, bala Essa comunidade tá uma zona mesmo, hein Na moral, vai lá, vai lá, vai lá Vamos embora Ai Caralho Olha o nego branco, caralho Vem aqui, mané Que foi? Na moral, tu tem que tirar o bala, bala Da comunidade, porra Tu não entendeu isso não, foi É, ele foi embora, né, porra Porra, vai, vai Mano A gente precisa de um carro, mané A gente precisa de um carro Caralho, tu não tá rodando na moto, não, porra Tava não, cê vai apanhar, mano Calma aí, mano Depois vocês brigam aí, ó Cuidado pra que as galinhas não quebraram Ou vai na moral, mãe Tu precisa de algum carro aí, mano Sabe, não tem nenhum carro aí, não, galera Aí, nego branco Calma aí Ah, mano Então, isso que eu tinha que te falar, né, velho Mano, eu desci pra pista, velho Você tem que ver o carro que eu peguei, mano Tu pegou um carro? Peguei um carro E cadê esse carro? Até ali pro carinha mexer Vou pegar ali, já vou pegar Ah, então, tu vai fazer o seguinte, mano Tu já pega o carro dele aí, tá ligado Mano, não usou o carro do coitado, não, tá ligado Porque a motinha do cara ali, ó Aí, rei do gado Eita Tu vai morrer Eita, porra O maluco já jogou O maluco já jogou o lixo ali pro alto, mano Tá querendo falar contigo aí, bala bala Tá querendo falar contigo aí, ó Aí Tô querendo resolver os negócios aí contigo aí, pô Tem como? Ah, larga o fuzil na desenrola que 5 minutinhos de porrada Vai, vem pra rua Ah, não é porrada não, bala bala É papo sério, pô Ah, tá É o quê? Eu queria tomar um banho de piscina aí, pá É, bala bala Mas tu tá fedendo mesmo, hein, bala bala É, pô, tu tá fedendo Tá fedendo, bala bala Tu tá precisando Tá mal Tá pior que o Jão, mano É Eita, pior que o mesmo, hein, mano A piscina, a piscina lá O beco do 8, o beco do 8 Tem um lugar da hora, pô Tem um lugar da hora ali pra nós ir Ah, o beco do 8 lá tem uma piscina O beco do 8 tem uma piscina, né, mano É, pô Mas nunca tu foi lá ver como é que tá as coisas Ah, é verdade, mano Pode ir pá, mano Vê que tu podia ir pra lá agora, né Qual foi desse carro aí, tio? É do Nego Black aí, ó Eu passei na rua, mano Desci pra rua, tá ligado? Peguei esse carro aí, mano Pra dele tomar Parai, aí sim Tá aprendendo a roubar, hein, menor Tô, mano Que eu só te faço uma pergunta Ah, fala aí, fala aí Tô rastreador? Ah, já tirei Já tá tudo limpo Tá certinho o carro Ah, pode ir pá Então dá chave aqui que eu vou dar um pião Toma aí, toma aí Já vai com ele, já vai, mãe Entra lá, entra lá Toma cuidado aí, por favor, mano Que é meu carro aí Que a minha motinha é ruim Pô, tu tá com pena de carro roubada agora, tio? Ah, mano, é Aí, Jão, só confio em tu, hein Pega a minha moto e guarda aí Pera aí, tá deixando comigo, mano Aí, mano, deu sucesso Aí, Nego Black Fala o seguinte, mano Passa a mens... Passa... Pera aí, que porra é isso, esse maluco aí? Ah, dá pra... Ah, não, relaxa, relaxa É morador aí da padaria Da mercada ali E aí, mano? Aí, tudo bom, seu jovem? Tudo, rapaz? O Poquettinho chegou no mercado Falou agora ali Que vai ter até que fazer uma festa aí Por... Por bala-bala Eu falei, se eu quiser pegar alguma bebida Pode pegar aqui também a faixa Beleita, beleita A gente vai precisar mesmo É que a gente quer fazer o bailão hoje, tá ligado? A gente vai lá pegar umas bebidas ali, tá ligado? Tô ligado Então pode separar o estoque lá Que hoje vai ser festão aqui, mano Mulher, dinheiro na bolsa e tudo mais, beleza? Beleza, tá separadinho já ali Já deixei separado ali Beleita, beleita, valeu, valeu Você tá separando ali Já vou mandar o Poquettinho trazer pra vocês ali, beleza? Beleza Aí, aí, nego black Fala o seguinte, mano Passa o rádio aí pro Daglock Tá ligado? Fenônimo Todo mundo aí pra gente organizar esse balhão aí Chamar os moradores todos aí, beleza? Fechou, fechou É nóis, é nóis Deixa eu passar o rádio pra esse menor E aí, menor Tá soltando fogo no pomba, é? Qual foi, mano? É uma pomba aqui, mano Cara, já falei que não pode, mano Não pode, mano Mas ele vem cagar em cima de mim, mano Porra Caralho, é tudo de novo, né? Merro Agora o seu não, mano É o quê? Merro Puta que pariu Pegar esses... Aí namorar, hein, mano Depois eu quero reunião com tudo Menosado aí, hein? Já é, chefe Tamo junto, pai Beleita, falou aí Valeu, pai Caralho, família Eu vou preparar tudo o esquema aqui Pra gente fazer já como? O bailão, hein, tio Ah, namorar o calorzão como? Naquele pique, hein, diabo É, pô Tomar um banho de piscina lá, tá ligado? Lembrar os bagulho lá Beber uma cerveja, pô Porra, aí sim, mano Porra Namorar lembrar nossos tempos de... Eita, pô Matou Caralho Caralho, cachorrinho, viado Agora já era, pô É Então, lembrar nossos tempos de infância, tá ligado? Aí, lembrar da Maria Joaquina Caralho Caralho, lembro, porra Tu era o maior fim dela, hein Porra Chamava ela pro desenrolar o pai Chegando a beijar na boca e pá Que porra nenhuma nunca beijou, porra É o quê, tio? Nunca beijou a Maria Joaquina, não? Caralho Você mandava em cima dela direto, tá ligado, né, tio? Mas tu nunca beijou ela, porra? Beijei sim, cara Ela que não sabia, tá ligado? Ih, caralho Só no sonho, né? Só no sonho É o cara E tu quer virjão? Ih, qual foi? Que virjão? Que tá maluco, porra? Faz uma perereca, tinta, velho Ih, caralho Tá tirando, né? Já caiu de boca na bigola? Ih, na bigola não, né, porra? Ih, já caiu o sigo, eu tô ligado, hein, mano? Ih, qual foi? Tá me tirando, né? Uma vez tu fez troca-troca lá com o Marquinho Marreta Que? E... Ih, o quê? E aí? Lá no meio do mato lá Quem falou ali, vamos ali, Branco, minha cabritinha Quem foi a cabrita? Hã? Foi tu, caralho Tá tirando Não, não, não Foi o quê, porra? Não lembro disso aí, não, hein? Cara, te faço um folha-lingui Isso, a tia, a tia, tu apeligo na infância, era farofa, carai. Era farofa, e sim, e carai. E tu lembra não, quando tu era pequeno, tu falava assim, carai, meu sonho, quando eu crescer, é ter um filho gay, ele trabalhar no SEDEX, tu lembra disso não? Ih, carai, eu não lembro disso não, hein, Balabala, esses papai aí tá bem estranho, hein. É, eu queria que meu filho fosse gay e trabalhasse no SEDEX, tá ligado? Pra quando se alguém perguntasse pra ele, aí, o que que tu faz na vida? Ele ia virar pra tu e ia falar assim, eu lacro, ah, tá ligado, né? Eita, carai. Ah, boga, boga. Ah, e pra porra é tu mesmo, cara, tu sempre foi esquisito mesmo, mano. Ih, qual foi, pô, meu sempre foi esquisito. Ah, tão chegando aí, mano, namorão gosta de vir aqui não, tá ligado, né? Eu vim pro levão da peixeirinha, mano. Ih, carai, ih, quem é esses aí, irmão? Eita, porra. E aí, cês quer um de 10, quer um de 10? Porra, tu tá vendendo, vendendo maconha, o que? Apontando arma pros outros, carai. Ah, é que eu levei um SUS, né, mano, carro novo aí, cês tão carro novo? Porra, e aí, como é que tá o movimento aí, tio? Ah, mano, tá, tá, mais ou menos, né? Tá meio parado. Ah, tô vendo ali, porque pode conchave com a novinha ali, né, tio? Ah, tá claro, né, chefia? Ah, tô ligado. Na beireta, então. Ô, chefia, só o negócio, troca a minha arma aí, mano, essa pistola que tá ruim. É, irmão, depois nós desenrola aí, nós tá fraco de armamento aí, tá ligado? Beleza, então vai lá, vai lá, fechou o outro aqui, tamo junto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fala, fala. E o Carlinho? Ah, mano, sumiu, véi. Sumiu o cachorro aí, o Carlinho do beco? Aham, sumiu, sumiu. Ah, pode ir para, então. É nóis. Nóis. E aí, novinha? Ah, tá ligado? Ah, dá aí, aquilo aí que tu não gosta, branco. Ih, qual foi que não gosta o quê, pô? Não vai dar não, tio, tá mó viadão, cara. Mó viadão o quê, pô? Parar aqui mesmo, tá ligado? Aê, tiozão. Fogar o viado. Pode eu te perguntar, mas tu anda com esse casaco aí, tio? Tá com calor não, é? Calor, porra, calor, calor. Porra, esse casaco aqui não tem nem pano mais, porra. Não tem nem... Galdão mais, sapo. Caralho, mano, eu comprei essa roupa, porra, novinha, cara. Tu já estragou tudo, porra. Novinha só tem essa roupa, porra. Como é que eu vou usar a outra? Caralho, é o Glenn aí. E aí, Glenn? Ô, viado. Então... O que, tá precisando comprar roupa aí, hein? Ah, roupa nada, porque eu tô chateado, tá ligado? Por quê? Uma peixeirinha, né, mano? Saudade, né? Ih, caralho. Aí tá ligado, né, mano? Que eu lembro dela toda hora, tá ligado? Ih, caralho. Porra, aí, várias noites aqui, ó. Na moral, só sexo selvagem, mano. Fazia até onda a piscina, tá ligado, tio? Ih, tu, tu tem pinto pra isso? Porra, tu tá duvidando, caralho. Ih, qual foi? Porra, meu nome é saci de três, de duas pernas, caralho. Tá tirando. Caralho, saci de três, caralho. Porra, saci. Só tem uma perna, porra. Por isso, cara. Eu tenho duas, porra. Quê? Ah, eu vou até acender uma aqui, tá ligado, pra... Tá ligado? E aí, trouxe um verdinho pra nós aí, mano. Verde? Ih, caralho. Tem apex aqui, ó. Ih, apex? Tô fora, esse bagulho aí é brabão, pesadão. Não, tio, cê é louco. Deixa eu ver se eu tenho bagulho aqui pra nós aqui. Pera aí. Ah, aqui, garoto. Ó. Eita, porra. Eita, saudade. Só lembrança, tô falando. Ih, cara. Isso aí tá me lembrando dos bagulhos aí, pá. Tá ligado? Mas... Não é muito bom, não. Tá ligado? Mas vamos lá, né, tio? Vamos lá na... Na... Napex aqui, né? Já que tu não quer, eu quero, pô. Apex não, tio. Eita, porra. O negócio tá bom aí, aqui. Pô, o bagulho tá... Mec, mec. Ah, caralho. Tá mal, eu tô triste, ó. Na moral. Eu vou... Sei lá, mas vou dormir um pouco lá, tio. Vou dormir. Ei, caralho. E aí, nego blanco. Ele tá sozinho aí, mano? Fala aí, fala aí, pô. Fala aí. Aí é o seguinte, mano. Já tá tudo certo aqui, tá ligado? A faixa já tá pronta. Calma aí, calma aí. Calma aí, pô. Calma aí. Ah, o quê? Balabala tá no teu lado aí, ó? Balabala, é? Não, porra. É o caralho do doente aqui. Não, não, não. Pera aí. Tu tá fumando apex? Eita, porra. Tu tá fumando apex, mano? É, foi só um pouquinho. Pô, tá aqui, pare. Nego blanco. Então é o seguinte, mano. Traz o Balabala aí que a faixa já tá tudo pronta aqui, Beretta. Ah, beleza. Ei, a faixa já tá pronta? É, mano. Tá. Ei, ei. Ô, doente, quer ir numa festa ali? Ah, quer ir? Bora, bora, bora. É o quê? Eu vou chamar só o Balabala ali. Não, não. Valeu, valeu. Vou lá chamar o Balabala. Beretta, Beretta. Fala lá, mano. Ai, 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 ai. Ô, o Balabala. Ah, não, mãe. Quero ir pra escola, não. Que mãe, o quê? Acorda aí. Quero ir pra escola, não, porra. Acorda aí, porra. Ô, Balabala. Eita, porra. Que que é, ô, diabo? Caralho. Ô, ô, o João falou que tá tendo problema lá na favela, lá, porra. Não é preciso ir, porra. Problema na favela? É, porra. E como é, como é, eu tenho que levá... Como é, sobete, sobete, aí, aí. Bora, bora, bora.